Você sabia que é possível transmitir as imagens dos drones diretamente para uma central de monitoramento CFTV, agilizando a tomada de decisões em situações críticas, como busca e salvamento? Pois é, a Drone Visual possui softwares específicos para essa finalidade, transmitindo as imagens capturadas pelo drone em campo para qualquer local do mundo, com criptografia, login e senha, melhorando a comunicação das equipes e agilizando a tomada de decisões. Esse tipo de tecnologia pode ser utilizado por equipes de segurança pública e privada, onde as imagens transmitidas serão analisadas pelas equipes em escritório, que tomarão as decisões, ou emissões de busca e salvamento, onde será possível coordenar equipes em solo para o local, agilizando a comunicação e podendo até mesmo salvar vidas. No caso de inspeções, é possível que as equipes responsáveis criem rotas automatizadas, de acordo com a necessidade da operação, e enviem essas rotas diretamente para os drones. Assim, o piloto em campo ficará responsável apenas de ligar o drone, iniciar o voo e ficar atento no caso de uma emergência. O software funciona também como um gerenciador de pilotos, armazenando os logs de voo e as horas de operação para gerenciar possíveis manutenções, de acordo com a necessidade, as imagens capturadas também podem ser armazenadas em servidores privados. E aí, se interessou por esse software de transmissão CFTV e gerenciamento de drones e pilotos? Entre em contato conosco para saber mais detalhes, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe entre seus amigos. Até uma próxima!